Toma, toma na tchequinha, toma na tchequinha, toma, toma na tchequinha DJ Petroski Vão pegar babado pra largar esse cusão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse cusão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, desce e sobe, sobe, vai, vai Se for magrinho eu me amarro no pique que eu posso mal Naquele pique eu posso mal Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, desce e sobe, sobe, vai Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, desce e sobe, sobe, vai Se for magrinho eu me amarro no pique que eu posso mal Naquele pique eu posso mal Se for magrinho eu me amarro no pique que eu posso mal Naquele pique eu posso mal Naquele pique eu posso mal Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, desce e sobe, vai, vai, sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, desce e sobe, vai, sobe e desce O loco vai com o pique 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 O lobo vai com o vento O lobo vai com o vento Ela pediu a canção que toque seu coração Mas decide piranha, te toca com a minha vara Mas decide piranha, te toca com a minha vara Toma catucada, vai tomando catucada Toma catucada Piranha safada Vai tomando catucada Toma catucada Piranha safada, vai tomando catucada Pedroski Piranha safada, vai tomando catucada Piranha safada Piranha safada Vai tomando catucada Piranha safada vai tomando catucada Vai tomando catucada Piranha safada vai tomando catucada Vai tomando catucada